Vete, com grande caridade, nos tem concedido o nosso pai de seres Chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece Porque não conhece a ele, pois agora amados, nós somos filhos de Deus E ainda não é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele Porque assim como eu vereis, igual quem que nele tem Esta esperança purifica-se a si mesmo Como também Jesus Cristo é puro E qualquer que tenha esta esperança Confia em Jesus Cristo